Boa tarde, gente, todos muito bem-vindos, muito bem-vindas na nossa prática semanal de Power Yoga. Esse é o momento Power da semana. Vamos fazer uma aula de 30 minutos, mais ou menos 30 minutos de Power Yoga. Estão entrando aqui ao vivo, gente, todos muito bem-vindos. É a sua primeira vez em uma aula comigo. Meu nome é Carolina, eu sou professora de Power Yoga. Meu Instagram é arroba yoga com Carolina underline. Se você tiver dúvidas, perguntas, quiser saber mais sobre aulas. Aprender um pouco mais sobre a prática de Power Yoga. Yoga para mulheres, yoga para iniciantes. Yoga de maneira acessível e simples. Você vai entrar lá no meu Instagram, me seguir, me mandar uma mensagem. Eu sempre abro, todos os meses eu abro vaga para grupos de mulheres com valores abaixo de 50 reais por mês. Para você praticar semanalmente duas ou três aulas semanais comigo. Então, é só me seguir para você ficar de olho quando vão as inscrições para os próximos meses, para o próximo ano. Nós vamos ter vários eventos especiais. Então, sinta-se todos muito acolhidos. E se você já praticar comigo, é uma das minhas alunas, já praticou outras aulas comigo aqui na Rupu, muito bem-vinda de volta. Hoje, vamos fazer uma aula que eu chamo de Dança das Guerreiras ou Dança dos Guerreiros. Nós vamos praticar as posturas dos Guerreiros, Virabhadrasara. Ah, e sim, Vitória, arroba Yoga com Carolina, underline. Está aqui no título do vídeo. É só me seguir lá, Yoga com Carolina, underline. E as aulas que eu faço aqui na Rupu, para quem depois, para ficar mais fácil de vocês acessarem, eu salvo também no YouTube, no meu modesto canal no YouTube, que se chama também Yoga com Carolina. Lá no meu Instagram, no link da Bill, você acessa diretamente lá no YouTube. E todas as aulas aqui da Rupu ao vivo, eu salvo elas no YouTube, assim fica mais fácil. Você tem a playlist completa de todas as aulas de Power Yoga, para vocês que curtem essa modalidade. Eu gosto de uma aula um pouco mais intensa, num período mais curto. É uma aula que você consegue encaixar bem na sua rotina. Deixa muitos bem-vindos, muitas, muitas carinhas novas. Obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje, pelos coraçõezinhos. Vamos praticar? Vamos lá, prepara seu tapetinho. Durante essa live, durante essa aula, eu vou desativar os comentários, mas no final, se tiver dúvidas, perguntas, críticas, elogios, sugestões, é só deixar um comentário nessa aula, que fica aqui, salva na Rupu, lá no YouTube, ou direta para mim, no meu Instagram, que eu respondo todas as mensagens com muito carinho. Eu adoro receber os feedbacks de vocês, dúvidas, e me ajuda muito a crescer. Yoga é união, yoga é troca. E nós estamos juntas. Vamos lá? Prepara o seu tapetinho, que hoje nós vamos ter uma aula de Power com a Dança das Guerreiras. Um pouquinho intenso, hein? Mas, se você é iniciante, você vai conseguir seguir, sim, essa aula. Eu vou te dando variações para você se sentir acolhido, sentir que essa aula também foi muito benéfica para você. Se você já é praticante, você vai se entregar de verdade. Essa aula vai ser uma aula que você vai sentir o seu corpo inteiro. E, principalmente, a gente quer usar essa energia da lua cheia. A lua ainda está cheia, a gente está se aproximando da fase quarta menguante. Mas, a gente quer ainda utilizar essa energia da lua cheia para potencializar as nossas habilidades, potencializar nossa força, potencializar nossa capacidade. A lua cheia, ela potencializa e nos dá mais coragem. A gente vai usar essa coragem para chegar nas posturas com mais consciência, com mais alinhamento, com mais clareza. Então, vamos juntos, que essa aula é uma aula de abundância. Enquanto essa postura é sentada, de pernas cruzadas, para a gente começar essa aula, vamos encontrar uma postura bem confortável, sentada. E apenas solta um pouquinho os ombros, para trás e para baixo. Movimento a mandíbula, solta toda a região do rosto. Faz uma inspiração grande pelas suas narinas. E solta o ar de uma vez pela boca. Muito bom. Se foquei para você, fecha os olhos por um momento. Apenas acolhe como a tua respiração se comporta agora. Deixando que os pensamentos que te levam para o passado, se afastem da mente. Qualquer pensamento, sensação, que te leva para o futuro, também se afasta da mente. A mente observa os pensamentos passando. E cada vez mais, a mente começa a fazer um mergulho da pele para dentro. Onde a respiração te guia. E é o elo entre corpo e mente, para que ambos se encontrem no aqui e agora. Começa a perceber o ar fazendo um caminho do umbigo até a garganta, na inspiração. E da garganta em direção ao umbigo, na exalação. O ar ainda entra e sai pelas suas narinas. Sente o corpo alongando, ombros relaxados. Se você tiver uma intenção, se você estiver trabalhando o seu Sankalpa, se conecta agora com a sua intenção ou com o seu Sankalpa. Ou você pode seguir a minha sugestão de uma afirmação positiva para o dia de hoje, para começar a sua semana. A minha afirmação positiva que eu te convido nessa semana é Tudo o que vem a mim contribui para a minha evolução e para a minha felicidade. Tudo o que vem a mim contribui para a minha evolução e para a minha felicidade. Tudo o que vem a mim contribui para a minha evolução e para a minha felicidade. Se essa afirmação fizer sentido para você, repete ela mais três vezes. Em voz alta ou escutando a sua própria voz na sua consciência. Faz uma inspiração grande E uma exalação grande As pontas das mãos se encontram em frente ao peito, em Andhya Limudrata E juntos nós vamos repetir três vezes o Mantra Om, o primeiro som do universo. Inspira profundo Aum 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 para se posicionar em pé na frente do seu espaço, do seu tapete se você não tem certeza de onde se posicionar deixa um pé com distância no final do tapete para onde você vai ficar em pé ou os pés afastados da liga dos seus cabis ou os dedões dos pés se tocam e se para um pouquinho as calcanhares para te ajudar a poditar os joelhos para fora sentir as boas externas do pé pressionando o chão os dedos dos pés bem espalhados contrai um pouquinho o glúteo para encaixar bem o seu quadril leva os ombros para trás e para baixo palma das mãos abertas apontando para frente olhar na linha do horizonte queixo paralelo ao chão Tadasana, postura da montanha inspira estava profundo sentindo aquele caminho do umbigo em direção à garganta na inspiração e exalando o ar da garganta e aos poucos sente o ar passando no fundo da sua garganta e você vai se conectando com a sua respiração mundial escutando o som da respiração como se fosse o sopro do oceano exalação longa afundando todo o abdômen embaixo acho um ponto fixo para você olhar esse vai ser o ponto fixo que você vai procurar para manter o seu triste ao longo das posturas inspira e exala grande na próxima inspiração os braços sobem acima da cabeça paulas não se tocam olha para os polegares em Urdhiva Rastasana dobra um pouquinho o joelho leva o corpo para frente e para baixo em Urdhiva Rastasana aproxima o abdômen da coxa leva o peso do corpo para a ponta do pé sem tirar o calcanhar do chão cabeça e ombros bem pesados alinha o seu quadril com o tornozelo solta pesado na próxima inspiração sobe até a metade as suas mãos podem ficar abaixo dos seus joelhos em ar da Urdhiva Rastasana ou as pontas dos dedos do chão afastando os ombros das orelhas afunda o abdômen olha para frente inspira exala a Urdhiva Rastasana aproxima o abdômen da coxa cabeça e ombros pesados mais uma vez inspira em ar da Urdhiva Rastasana olha lá na frente dobra os seus joelhos põe as palmas das mãos no chão leva o pé direito e em seguida o pé esquerdo lá para trás uma prancha chaturanga punha na mesma linha do seu ombro espalha bem os dedos da mão no chão contraia um pouquinho o glúteo perna empurra o chão afasta as escápulas e inspira leva os joelhos para o chão exala levando o peito entre as mãos os seus punhos vão estar na linha das suas costelas desce a Urdhiva Rastasana Rastasana a gente já está aquecendo afasta um pouquinho os pés lá atrás o pé do pé no chão afasta os ombros da dorelha e inspira em cobra Bhujangasana a pés está pesada no chão deixa os cabelos flexionados movimenta um pouquinho o pescoço de um lado para o outro exala desce mais uma vez inspira a cobra vamos torcer a cobra olha para o seu lado sobre o seu ombro direito e lá para trás inspira retorna olha sobre o seu ombro esquerdo inspira e retorna exala desce peito e abdômen no chão mais uma vez punhos na linha das suas costelas ombros afastados do chão inspira Bhujangasana não deixa o seu pé vai sair do chão abre o peito sente o longamento lá na sua lombar e na exalação dedos do pé vão para o chão pode subir com a força do braço e em seguida Adho Mukha Svanasana cachorro olhando para baixo alinha o seu cachorro movimentando os pés nunca as mãos deixa as mãos lá onde elas estão movimenta o joelho por vez vai aproximando o abdômen da sua coxa alongando bem a coluna espalha os dedos da mão no chão deixa os seus braços na linha das orelhas ou a cabeça passa da linha do braço alonga mais um pouquinho aquece as articulações olha lá entre as suas mãos inspira dobra os joelhos faz como se fosse um pulinho do gato saltando ou caminhando o pé de cada vez entre as mãos Uttanasana abdômen aproxima da coxa solta o peso do corpo inspira sobe até a metade Ardottanasana exala Uttanasana inspira sobe desenrolando vértebra por vértebra o último que desenrola é o pescoço olhar acompanha lá para os polegares exala palma da mão frente a frente fizemos o Surya Saudação ao Sol A mais uma vez Surya agora a gente vai direto uma respiração uma postura inspira subindo os braços abre os braços grande olha para os seus polegares o de baixo exala exala para frente e para baixo em Uttanasana aproximando a abdômen da coxa olhar para os joelhos ou para o umbeio inspira sobe até a metade Ardottanasana olha para frente dobra os joelhos palma das mãos no chão saltando ou caminhando um pé de cada vez Chaturanga inspira a prancha exala a prancha abaixo com os joelhos no chão ou sem os punhos vão cair na linha das suas costelas afasta os pés de atrás inspira Bujangasa na cobra e exala cachorro olhando para baixo então eu vou dar uma puxadinha aqui na prancha e depois cachorro para você ganhar mais força e controle no seu abdômen e no seu braço sobe o quadril lá para cima respira três alonga bem a sua coluna dois afunda o abdômen em cada exalação aproximando o abdômen da coxa respira grande exala grande exala grande olha entre as mãos faz o pulinho do gato saltando ou leva um pate cada vez entre as mãos inspira a Adalthanasana corpo em L exala Uttanasana inspira sobe desenrolando curva de Vastasa expira palma da mão frente ao peito Tadasana postura da mão frente ao peito aberto respiração Udjai expira profundo exala profundo na próxima inspiração Urdhivastas na cima dos seus polegares exala para frente para baixo em L entanasana inspirada da Adalthanasana sobe até a metade dobra os joelhos palma das mãos no chão saltando caminhando chaturanga exala chaturanga Dandasa na prancha baixa inspira encobra ou Urdhivam se já fizer parte da sua prática cachorro olhando para cima e exala cachorro olhando para baixo sobe trancha e sobe quadril alinha movimentando os pés mantém três dois olha entre as mãos e leva o seu pé direito lá para cima mantém os seus quadris paralelos ao chão cachorro de três pernas expira grande e na exalação leva o pé direito entre as mãos se o pé não chegar agarra o teu pé e põe no lado joelho ali com o tornozeiro lá atrás o pé vai para 45 graus toda a sola do pé no chão guerreiro um afasta os ombros das orelhas e inspira subindo os dois braços acima da cabeça dobra bem joelho direito anda lá com seus polegares mantém vira para trás desce na um três respira profundo a perna de trás bem estendida dois a perna da frente bem flexionada inspira grande desce os braços atrás das suas costas exalando entrelaça as peças das mãos aproxima as palmas das mãos o máximo que você conseguir faz uma inspiração ou dobra bem o joelho direito abre o peito exala no guerreiro humilde ombro direito vai em direção ao joelho direito cabeça cai pesada os braços lá para cima olha no seu pé esquerdo lá atrás aproxima as suas escápulas três dobra bem o joelho direito para ajudar a segurar o peso do corpo dois os dois calcanhares pressionam o chão sente diferença na sua postura quando os calcanhares pressionam o chão exala grande leva as duas mãos para o chão nós vamos subir no guerreiro dois o pé de trás é para 90 graus então agora o pé está apontando para a sua esquerda o braço esquerdo sobe primeiro e o quadril aponta para a mesma direção do pé de trás joelho direito continua dobrado abre os dois braços em cruz leva o seu olhar para o dedo médio da mão direita vira para a drássana dois guerreiro a dois respira três dois faz a mão esquerda atrás das costas na volta na cintura caminha lá na frente com a sua mão direita palma da mão para cima inspira reverte não deixa a perna direita estender mantém dobrada olha para a palma da mão lá em cima mantém três relaxa os ombros guerreira reversa dois inspira profundo exala guarda as duas mãos para o chão calcanhar de trás sai do chão alinha bem que você estou enluzendo como se eu tivesse vindo mais para trás para não sair da câmera tá a gente vai para o guerreiro três vira para a drássana três as mãos vão caminhar lá para frente até o seu pé esquerdo sair do chão e a perna direita vai suportar o peso do corpo o seu pé esquerdo lá atrás perna ativa engajada como se estivesse empurrando uma parede o seu quadril esquerdo vai querer abrir não deixa alinha os dois quadris paralelos ao chão empurra o chão com as suas pontas dos dedos ou põe um bloquinho se você tiver bloquinho ou algo para você apoiar até a parede serve como apoio aqui tá e se você sentir que está equilibrado as duas paredes estão engajadas quadríceps paralelas traz as duas mãos em frente ao coração e antealhe mudrar afasta os ombros das orelhas se for muito mantenha os dedinhos da mão no chão se a pinte vai engajada duas opções os braços podem vir ao lateral do seu corpo afastando o ombro das orelhas ou os braços podem estender lá na frente eu não tenho muito espaço aqui então eu vou abrir um pouquinho o braço mantém três dois leva as duas mãos para o chão aproxima o abdômen da coxa direita leva o pé esquerdo lá para cima longa exala profundo inspira grande exala leva o pé esquerdo lá para trás palo das mãos abertas no chão vamos voltar para a prancha inspirou chaturanga exala chaturanga dandasana inspira urdhiva mukha ou bujangasana exala adumukha cachorro olhando para baixo alonga afasta um pouquinho as pernas entre os seus quadris mantém três dois afunda o abdômen mantém o pé direito no chão escala o pé na esquerda olha lá nas suas mãos mantém os quadris alinhados com o chão os dois quadris paralelos três inspira grande exala o pé esquerdo entre as mãos se o pé não chegar leva o pé até lá joelha linha com tornozelo pé direito solta o pé no chão pé em 45 graus seu quadril continua apontando para frente inspira surribil vira badraça na um postura do guerreiro ou da guerreira 1 relaxa os ombros olha lá para os polegares mantém três dois inspira grande exala descendo os braços entrelaça as mãos atrás das suas costas inspira abrindo o peito exala guerreiro humilde ombro em direção ao joelho cabeça desce pesada os braços lá para cima aproxima as escápulas e as palmas das mãos no máximo que você consiga três dois exala grande os palmas e as mãos no chão pé de trás vai para 45 graus aliás para 90 graus agora a mão direita vai subir primeiro depois o braço esquerdo os seus dois quadril apontam para a mesma direção do pé de trás joelho esquerdo bem dobrado abre os braços bem cruz olha a pedra do médio da sua mão esquerda respira respira guerreira dois dois alonga cresce forte segurando duas espadas expira profunda mão direita vai atrás das costas dando a volta na cintura caminha a mão esquerda lá para frente palma da mão para cima e expira e expira reverte guerreira reverte você não deixa o pé esquerdo estender mantém bem dobrado acompanha a expressão no chão três dois inspira grande exala volta as duas mãos para o chão calcanhar direito sai do chão alinha tornozelo com o seu joelho guerreiro três as mãos caminham lá para frente perna direita sai do chão empurrando uma parede imaginada quadríceps paralelos abre o teito tenta ligar o seu punho com o seu ombro para te dar mais estabilidade antes de você tirar as mãos do chão ou mantém aqui aqui também está na postura ou trazer a mão frente ao peito pode dobrar um pouquinho a perna que está de base não tem problema o importante é manter os quadris alinhados ou você pode estender os braços ao lado do corpo abrir no aviãozinho ou lá para frente depende do seu espaço respira três acha um ponto para você olhar mantém o foco dois inspira grande exala leva as mãos para o chão olha para o seu joelho esquerdo o pé da direita sobe lá em cima a longa três dois dobra o joelho esquerdo o pé direito vai lá para trás dedo do pé no chão punha embaixo dos ombros com a mão bem aberta inspira a prancha chaturanga exala a prancha abaixo chaturanga e danasana inspira o divamukha ou bujangasana exala adumukha sobe o quadril mantém três olhando para os joelhos ou para o umbigo dois a gente vai agora fazer um pouquinho mais rápido a mesma sequência ganhando ritmo na nossa dança dos guerreiros inspira o pé direito lá para cima olha entre as mãos exala o pé direito entre as mãos pé de trás 45 graus inspirou gravadrasana 1 guerreiro 1 exala leva as mãos atrás das costas entrelaça os dedos das mãos inspira abrindo o peito exala guerreiro humilde solta o ar grande devagar leva as mãos para o chão subiu no guerreiro 2 pé de trás com 90 graus inspira olha para a mão direita dedo médio da mão direita a mão esquerda volta na cintura palma da mão direita para se preparar para frente inspira exala repete guerreiro reverso inspira profundo exala leva as duas mãos para o chão calcanhar esquerdo sai do chão guerreiro 3 caminha as mãos para frente pé esquerdo sai do chão encontra a variação inspira profundo exala profundo leva as mãos para o chão estende o pé na esquerda para cima do abdômen da coxa direita solta o ar voltou para a prancha inspira a prancha exala a prancha abaixo inspira a cobra ou cachorro olhando para cima exala cachorro olhando para baixo mantém 3 2 pé esquerdo estende cachorro de 3 pernas exala pé esquerdo entre as mãos pé direito 45 graus inspira vira madrasta na 1 olha para os polegares exala desce os braços entre lá atrás das costas abre o peito inspira abre o coração exala guerreiro humilde a humildade uma das maiores virtudes de um guerreiro solta o ar inspira subindo para o guerreiro 2 ó é de trás 90 graus olha o dedo médio da sua mão esquerda inspira mão direta da volta na cintura palma da mão esquerda para cima inspira reverte guerreiro reverso inspira grande exala leva as duas mãos para o chão calcanhar direito sai do chão guerreiro 3 expira padrasta na 3 alinha mantém inspira exala leva as mãos para o chão estende perna direita lá para cima aproxima a coxa abdômen da coxa esquerda e exala prancha muito bom expira chaturanga exala chaturanga dadasana inspira cobra ou urdiva mukha sempre pode variar exala adum mais uma vez a coreografia das guerreiras a melhor melhor de 3 inspira pé direita lá para cima exala pé direita entre as mãos alinha guerreiro 1 inspira a mão esquerda atrás das costas palma da mão para cima inspira reverte exala com as duas mãos para o chão calcunhar esquerdo sai do chão guerreiro 3 caminha as mãos para frente e inspira se possível tira as mãos do chão inspira grande leva as mãos para o chão pé esquerdo estende solta o ar volta em prancha inspira chaturanga se você quiser desafiar um pouquinho o pé direita lá para cima faz prancha de 3 apoios exala inspira o dhivamukha ou budangasana exala adhumukha mantém 3 2 pé esquerdo sobe olha entre as mãos inspira exala pé esquerdo entre as mãos virabhadrasana 1 inspira exala dá esses braços abre peito inspira o coração abre exala guerreiro humilde solta inspira subindo guerreiro 2 olha o dedo médio da sua mão esquerda mão direita da volta na cintura palma da mão esquerda para cima inspira reverte dobra bem jovem esquerda exala leva as duas mãos para o chão calcanhar direita sai do chão guerreiro 3 virabhadrasana 3 tira o pé direita para o chão corpo fica em formato de T tira as mãos do chão inspira grande exala leva as duas mãos para o chão pé na direita sobe aproxima o abdômen da coxa esquerda dobra joelho esquerdo pé direito lá para trás se você fez do outro lado faz esse lado também pranjo de três apoios inspira exala inspira subiu cobra ou cachorro olhando para cima exala cachorro olhando para baixo muito bom inspira cinco vezes aqui cinco quatro se precisar pedala um pouquinho movimenta três alonga dois olha entre as mãos nós vamos saltar em uma vasca na postura de cócoras não é um saldo difícil tá se quiser olha primeiro depois faz no seu próprio tempo vai saltar com as pernas afastadas palma da mão frente ao peito os seus braços ou seus cotovelos vão ajudar a afastar as pernas se for aqui para você não tem as duas saladas os pés no chão ou pode colocar um bloquinho aqui para te ajudar assentar os seus isquios tenta manter as mãos em frente ao coração cotovelo alinhado com o punho relaxa os ombros três respira dois e aqui nós vamos repetir mais uma vez a nossa afirmação positiva ou você pode repetir o seu sancal para se conectar com a sua intenção tudo que vem a mim contribui para a minha evolução e para a minha felicidade tudo que vem a mim contribui para a minha evolução e para a minha felicidade tudo que vem a mim contribui para a minha evolução e para a minha felicidade inspira grande exala senta no chão aproxima as pernas abraça as pernas descansa a testa nos joelhos solta o ar grande exala profundo deita as suas costas no chão traz o joelho direito em direção ao peito abraça a perna direita a perna esquerda vai estender mas não vai encostar no chão mantenha as suas escápulas no chão por enquanto ok? deixa os dois pés vivos os meus dois pés estão ativos eles não estão lá soltos não eles estão acordados os dedos do pé apontando para o rosto ou para o teto relaxa bem os ombros mantenha aqui se for ok para você solta o pé na direita estende o braço mantenha força no seu abdão se for ok para você tira as escápulas do chão cresce aproximando o seu queixo do joelho mantenha três dois leva os dois braços para a sua direita exala inspira retorna exala para a direita dois inspira retorna exala para a direita três segura o joelho direito desce a perna esquerda no chão relaxa segura o seu joelho direito com a mão esquerda e torce joelho direito para a esquerda abre o braço direito no chão em cruz e olha para a sua mão direita mantenha as escápulas no chão o quadril vai sair para torcer bastante mas as escápulas continuam no chão respira quatro três dois solta o ar profundo retorna devagar traga o joelho esquerdo para o peito estende a perna direita não encosta a perna no chão abraça bem o joelho esquerdo relaxa as escápulas alonga os pés ativos toda a musculatura da sua perna que está estendida que não está encostada no chão tem que estar acontada engatada respira grande se for ok para você vai tirando as costelas do chão aproxima seu queixo do joelho se for ok para você solta o seu joelho esquerdo estende os braços mantém três engaja o vidão dois inspira grande os dois braços vão para a sua esquerda exala inspira retorna exala dois inspira retorna exala três segura a perna e inspira exala o pé cai no chão as costas para o chão segura a perna esquerda com o braço direito braço esquerdo estende no chão em cruz inspira grande na exalação vai por cima como se quisesse mesmo levar o seu joelho esquerdo para o chão com o chão então vamos lá para o seu joelho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto